Está com os dois fechados. E agora? Está igual. E agora? Está na mesma? Não, mas ele mexe. E agora? Abriu os olhos. Espera aí. A Santa Maria Aguilha, para mim, vou ser muito sincera, é muito honesta. Eu eixo, é uma serva de Deus e é uma pessoa boa. Mas a história mais conhecida é após a sua morte. Depois da sua morte, a Arrasta é-me enterrada há 30 anos. E ao fim de 30 anos foram descobrirem o caixão. Quando o abriram, ela estava completamente intacta. Parecia que estava a dormir um sono profundo. Tudo que é oferecido à Santa Maria Aguilha, vem à minha mão, é registado e é arquivado ou exposto. Vai prometer o fio para o quê? Um fio, para o cancro, para o tipo de pulmão, para mim, para a minha mãe. Teve um cancro no pulmão? No pulmão. E obteve resultados, bons resultados. Está curada? Pela promessa que fez da menina que fez duas operações ao intestino. E está bem, não está? Está, está. Está bem, graças a Deus. Tento dar o meu melhor, tento ajudar. Que talvez também seja uma pessoa que soe sensível, porque eu vivo muitos problemas dos outros. E tento sempre ajudar a pessoa, quer sempre quem esteja pior do que nós, não é? Isto é uma história que eu fico triste, porque foi o marido que a traiu e ela suicidou-se. Foi a mãe que veio cá entregar o vestido. Depois, ela até faleceu depois. É uma coisa arrepiante, que às vezes até estou aqui sozinha e começo a pensar como é que pode ser assim, como é que estás a entender? E devemos viver no dia de cada vez. Hoje está assim, amanhã poderás estar melhor. Gosto muito de vestir as noivas, desde por bonitas, porque são pessoas que não têm possibilidades para comprar o vestido. E têm o direito de ir tão bonitas como aquelas que vão comprar o seu próprio vestido, não é? Fica de graça, não se paga nada. Olha o pé no penteado. Que tal, tudo bem, não é? Olha essa princesa de ar. Gira, filha. A vida, a gente se não tiver fé, não vamos ao lado nenhum. E acho que isto que nos ajudou um bocadinho no nosso dia-a-dia. Rejo e peço a ela que me deixe mais de uns, a vivermos os aninhos. Até aos 100. Olha, ainda bem, ainda bem alguém se apaixonar por si. Olha, o que dá assim, ai, minha mãe, ai, meu pai. Tão engraçada. E queria ver o meu santo homem, e não o vejo. Está a ver, isto é que faz a pessoa viver mais tempo. Nascemos todas nus, não é? E depois vai-se vivendo a vida, uns melhores, outros piores. Mas a morte é igual para todos. Todos vêm aqui parar. Não quero pensar muito. Eu quero pensar na vida, que eu gosto muito da vida, eu gosto muito de viver. Mas todos nós temos um fim, e temos que pensar bem nisso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.